Música Que nunca mais pensei em dizer amor Que me guardaram nas minhas amadias, amor Vocês querem ver naquele amor a sua maneira Que me guardaram nas minhas amadias, amor Se não se forçar E não se forçar Os nossos seguros Aeu, o teu bloco Aeu, o teu bloco E não sei, não sei Aeu, o teu beijo Confiu? Aeu, o teu batalha Aeu, o teu beijo Aeu, o teu beijo Aeu, o teu beijo Conf hint naquele amor A sua maneira Aeu, o teu beijo Com a noite número Ataque museums Ateu, o teu beijo Quer tudo Quer tudo Quer tudo Quer também Quer Chest Quer tudo Ela morreu no galo dos seus graços E eu acordei sem saber se era o som Por que? Por que? Da onde eu vá dar? Vencei Vencei dê a tua carica e sua ideia De eu te daria amor a sua maneira E eu venho no tempo a noite inteira A sua varela Vem dentro e o tempo A noite me libera 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 Eu já ouvi seus braços Oi! Vai lá, Bantina! Fala aí, vai! Oi! Obrigada, Banda Bellos Por essas músicas maravilhosas A festa continua Com a Banda Bellos Fazendo alegria da galera aqui Podem vir dançar pode vir aproveitar que a festa não acabou, prefeitura perto de você, e comunicar também, quem ainda não pegou bolo, que quiser bolo, que quiser levar um pedacinho pra casa, é só ir ali, dentro da escola, que ainda tem bolo pra vocês, tá bom? Segue a festa aí, Rafael segue a festa, obrigada pela força de vocês, beijos ó, pedi pra repetir essa música tá? já tô avisando o bilhetinho ali repetir a música que delícia, gente, obrigado pela parceria que nem eu comentei, muito gostoso de fazer parte disso aqui tudo, tá? Muito bom muito bom ver todo mundo dançando, olha que delícia todo mundo pulando junto ali, gente, se Deus quiser que vai ser muito ainda, obrigado a todo mundo da organização todo mundo que fez, fique com carinho, tá bom? vamos dar essa aqui que eu sei que vocês conhecem, pode ser? vai lá um, dois, três um eu não vou olhar só, hein? uou! Quero chorar cabelo e crescer a dor Proibida pra mim, meu rei Dizem que vai pedir o meu pai Mas eu vou dizer que eu falei Eu vou fazer o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Não posso me encontrar Mas eu não sei o que eu puder Se não vai fazer você feliz 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 Eu não sei o que eu puder Se eu tinha que pensar em você Já não me queria te dizer Não, não é especialmente boa Mas a gente pode fazer você feliz Se eu puder Se eu puder Se eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Não posso me encontrar com a tua hora Mas eu não sei o seu nome Se não vai fazer você feliz Se não vai fazer você feliz Eu não sei o que eu puder Se não vai fazer você feliz Não posso me encontrar com a tua hora Mas eu não sei o que eu puder Eu não sei o que eu puder Se eu puder Se não vai fazer você feliz Então eu enfim vai fazer você feliz Então eu enfim vai fazer você feliz Isso aqui eu sei que eu vou começar aqui, eu vou começar aqui, eu vou começar aqui.